Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos pra mais um passo a passo de um assinho simples, fácil de fazer e fica lindo. Espero que vocês gostem. Vem comigo que eu te mostro todos os detalhes. Nós vamos utilizar quatro pedaços da fita número nove, medindo 17 centímetros. São apenas quatro pedaços, porque eu não vou colocar a base. Mas caso você queira colocar a base, coloca a base de sua preferência. Aqui eu estou fazendo esse lacinho com o tema princesas, que é da box lá do Clube da Tereza. Eu até mostrei no vídeo anterior aí, um pouquinho falando sobre o Clube da Tereza. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, pra você dar uma olhadinha, conferir tudo como funciona. Todos esses materiais também que vêm na caixinha, você encontra no site. Dá uma conferida, confira as condições pro frete grátis. Lela também tem frete econômico. E use o meu cupom de desconto, que é ATELIERAMOREMFAZER10. Coloca aqui assim, e a outra você vem e encaixa ela, desse jeito. Encaixou, você acerta aqui, ó, bem certinho. Tem que estar alinhado aqui e aqui também. Vem, conferiu, tá certinho. Prende aqui, ó, com um bico de pato. E no outro nós vamos fazer o contrário. Essa parte, ó, ela vai pro lado da direita. Então, vai ter uma pra esquerda, uma pra direita. Porque o laço tem lado direito e esquerdo. Caso você queira fazer ele desencontrando, é só você fazer os dois lados do mesmo jeito. Virados todos para a direita ou todos pra esquerda. Certo? Eu já peço você que curta, comente, compartilhe. Se inscreva se não é inscrito. Ative o sininho pra receber todas as notificações quando tiver vídeo novo. Gente, agora é muito simples, ó. Vocês sabem que eu gosto de laço simples, fácil e rápido de fazer. Aqui vocês encontram vários modelos. Dessa forma. Primeira coisa, nós vamos pegar, ó. Vamos descer aqui, simplesmente, com essa fita. E vamos deixar aqui, ó. Passando um pouquinho aqui, ó. Do meio, mais ou menos, um meio centímetro. Aqui, eu não costumo colocar abrigo de pato. Mas, se você tiver dificuldade, você coloca. Agora, essa parte, você vai descer e vai também colocar, mais ou menos, ó. Um meio centímetro aqui, passando aqui do biquinho. Certo? Prende. Nessa hora aqui, é bom colocar o bico de pato. Do outro, nós vamos fazer a mesma coisa. Agora, vamos descer essa ponta pra cá. Essa pra cá. Muito fácil, não é? Tem dificuldade nisso aqui, não, gente. Muito simples de fazer. Qualquer iniciante consegue fazer esse modelinho. E ele fica lindo. Mesmo sem base, ele já é um tamanho legal. Ele fica com nove centímetros e meio, por aí. Agora, vai ficar, ó. As duas partes desse jeito. Nós vamos agora virar e trabalhar com o outro lado. Já coloquei a minha maquininha aqui, porque eu não estou tendo isqueiro. Se você tiver isqueiro, faça com isqueiro, que fica mais fácil. Vamos pegar essa parte, ó, que está por cima, e trazer ela aqui, ó. Desse jeito. Nesse biquinho aqui, se você tiver isqueiro, é só você vir e colar ele aqui, ó. Nessa pontinha. Como eu estou sem isqueiro, vou passar aqui na maquininha. Só a pontinha, tá? Só pra grudar essa pontinha aqui, ó. Grudou. Já fez o que tem de fazer. Pego, ó. Esse biquinho agora vem e fica aqui. Certo? Desse jeito. Vamos fazer na outra parte também de uma vez. Próximo passo é o seguinte, ó. Você vai pegar essa parte, dobra aqui assim, ó. E traz ela pra cá. Ela vai passar aqui, ó. Do mesmo jeito que as outras aqui passaram, ó. Desse jeito. Passou um pouquinho, mais ou menos meio centímetro. Você prende. Vem com o outro, ó. E faz do mesmo jeito. É só dobrar aqui, ó. Que ela já vem no lugar certinho, ó. Já passou aqui do meio. Prende. Já ficou aqui a nossa dobradura. Prontinha. Vem com o outro também. Faz do mesmo jeito, ó. Você dobra mais ou menos aqui nessa metade, ó. Na metade dessa parte. Dobrou. Automaticamente essa ponta já vem aqui, ó. E ultrapassa o meio. Dobrou aqui também. E já vem pro meio. Desse jeito. Muito fácil, não é? Agora é só alinhavar. Alinhavar também é muito simples. Ó, o primeiro ponto, você vai pegar aqui, ó. Prendendo esse biquinho. Onde você selou aqui na ponta. Primeiro. Segundo. Terceiro. O quarto, você vai pegar aqui nessa parte onde tá aqui, ó. O primeiro biquinho. Ajeita as fitas. Então, pode ficar nenhuma de fora. Vem, ó. Com o ponto. Confere, ó. Se pegou tudo lá dentro. É importante isso. Veio com o ponto. Agora, o próximo ponto vai ser pegando do outro lado do biquinho. Aqui, ó. Confere também se pegou tudo. Pronto. Agora é só seguir. São oito pontos, tá? Sete. Oito. Até aqui no meio são cinco, seis, sete e oito. No oitavo também, você pega esse biquinho onde você selou. E vem e puxa. Alinhavada as duas partes. Agora é só colar. Se não ficou entendido, gente, é só deixar aí nos comentários qualquer dúvida. Vou colocar esse aplique, ó. De acrílico. Pra colar ele. Eu coloco um pedacinho de feltro. Usando a T6000. Com uma cola instantânea. Qualquer marca que eu tiver aqui, eu uso, tá? Eu colo, misturo. T6000 com a instantânea. Ou a pegamil com a instantânea. A que eu tiver na hora, certo? Colo aqui o pedaço de feltro. E no laço, eu venho aqui com a cola quente. Porque o feltro na cola quente adere muito bem aqui à fita. Tá bom? Vamos agora colar. Colocar o bico de pato. O bico de pato que eu estou utilizando nesse tamanho. É o de 5,5 cm. Finalizado, tudo colado. Aplique colado, tudo direitinho. Esses apliques de acrílico, eles vêm com uma película. Eu gosto de soltar ela sempre quando eu vou entregar o laço, tá? Eu nem tô achando aqui a pontinha aqui pra me tirar um pedacinho pra vocês verem. Mas, lembrando que, se você for usar desse tipo, você lembra de tirar a película quando for entregar pra sua cliente. É bom tirar a película só quando for entregar, porque enquanto você manuseia o laço, ele não vai manchar se tiver com a película. Certo? Aqui, então, é a sugestão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizer o laço, não esqueça de me marcar lá no Instagram pra mim também ver o seu trabalho. E se tiver ficado qualquer dúvida, não fique com dúvida. Pergunte que eu vou tentar ajudar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí Obrigado.